Onde desfilar as emoções, vão repetir-se as tradições É o Tupi, é o galo, índio, é o coração Batendo, batendo, forte, em bom, passada a vibração Tupi, Tupi, é a união, os campeões, o campeão É a força viva, é muito mais que uma paixão É a jogada, é o silêncio, é o instante É arrepentir a explosão dos carijós Ao tremular do alvinegro pavilhão Viva a torcida, ganha o time inspiração Surge na luta a chama-viva da esperança E o galo forte, carijão, não tem de mais Grandes vitórias sempre alcança E vive a glória dos imortais Onde desfilar as emoções, vão repetir-se as tradições É o Tupi, é o galo, índio, é o coração Batendo, batendo, forte, em bom, passada a vibração Tupi, Tupi, é a união, os campeões, o campeão É a força viva, é muito mais que uma paixão É a jogada, é o silêncio, é o instante É arrepentir na explosão dos carijós E ao tremular do alvinegro pavilhão Vim pra torcida, ganha o time inspiração Surge na luta a chama-viva da esperança E o galo forte, carijão, não tem rivais Grandes vitórias sempre alcança Que vive a glória dos imortais Música